Essa música é nossa e vai estar no nosso próximo dígito Eu quero te falar, te explicar Sobre algo que falta em nós Algo que nos traz luz interior Que reflete na alma Uma estrada da vida Difícil de encontrar Você já sabe o que é Energia positiva O amor de já 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 Já Rai so farai Toda parte, todo canto desse mundo Homens querendo ser mais que outros homens Trazendo assim em guerra fome para as nações Meu Deus, onde estão seus corações? O que nos resta fazer é Pedir a já Um pouco de paz E que possa nascer Dentro de cada um O amor de já 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 Eu quero te falar, te explicar Sobre algo que falta em nós Algo que nos traz luz interior E reflete na alma E na estrada da vida Difícil de encontrar Você já sabe o que é Energia positiva O amor de já O amor de já O amor de já O amor de já Vamos pedir a banda aqui pra ficar, fazer pianinho Pianinho, pianinho Aí, tipo o seguinte Quero pedir licença a vocês Pra gente participar Afinal de contas a festa tá ficando legal, tá ficando bonita Tá começando a ficar chapado E vamos mostrar pra quem tá lá fora E escutar o grito de vocês, cara Pra dizer assim Caralho, lá tá cera, velho O refrão dessa música é muito fácil Eu pergunto a vocês O amor de já Aí vocês respondem O amor de já Beleza? Posso contar com vocês? Põe a mozinha pra cima aí Pedir energia positiva A já Pra nos salvar Pra nos abençoar E que a gente possa seguir o caminho de 2007 Com a benção de já Valeu? Então diz aí Vou perguntar a vocês Eu quero ouvir O amor de já O amor de já O amor de já O amor de já Só mais uma vez O amor de já Quero ouvir vocês O amor de já Aê! O amor de já O amor de já O amor de já Valeu, galera De piripiri Caralho, velho Eu garroqueei todo, cumpade Yeah! Nossa, porra! Apecheu de ar!